Olha que loucura, gente, invasores tentam se apropriar de prédios em São Paulo após derrota de Guilherme Boulos, após derrota, porque se fosse vitória, eles teriam se apropriado desses prédios, podem ter certeza disso, vamos entender a notícia aqui. Pode falar, João. Invasores tentaram se apropriar de um edifício na Avenida 9 de Julho, na Bela Vista, centro de São Paulo, logo depois do resultado das eleições municipais na noite de ontem. A ação de membros do movimento Frente de Luta por Moradia, FLM, levou a interdição de parte da via. A polícia militar cercou a área com o apoio da tropa de choque e do helicóptero Águia. Segundo a Revista Oeste, outro imóvel, localizado na rua Major Quedinho, também foi alvo de tentativa de invasão, no entanto, sem sucesso, conforme a polícia militar. Ao todo, 130 pessoas participaram dessas ocupações de propriedades privadas. Representantes do grupo afirmaram à imprensa que a ação não teve relação direta com a reeleição do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Mas, segundo eles, era parte da luta por moradia. Contudo, durante a desocupação, os integrantes do movimento gritaram palavras de ordem, de acordo com informações da Folha de São Paulo. Só uma coincidência, né? Populares aplaudiram os que saíam do prédio e bradavam frases como O povo na rua, prefeito a culpa é sua. Bom, esse vídeo aí, Pitoli mostra justamente essa cena. Por volta das oito e meia da noite, os ocupantes começaram a deixar o prédio com malas e cobertores. Sob escolta policial, aguardaram na calçada até serem liberados. A retirada ocorreu de forma pacífica, sem confrontos. Às nove e dez, duas pessoas ainda estavam sob custódia no local e a polícia militar guardou a segurança da área durante toda a noite. Nas redes sociais, o movimento publicou uma foto dos agentes policiais com a legenda. Abre aspas. Polícia militar, a mando do governador Tarcísio de Freitas, reprime famílias que lutam pelo direito à moradia. Fecha aspas. Do que São Paulo se livrou, hein, Olavo? Que isso aí ia ser normal. Vamos invadir qual prédio hoje? Vamos invadir alguém. Olha, você pegou a necessaire, vamos invadir aquele outro agora. Olha do que São Paulo se livrou, hein? E, olha, eu não estou dizendo aqui que o Nunes é a oitava maravilha do mundo, não, hein? Mas naquele momento, do escurinho da Uana, você e o seu voto, você olhou para um lado e falou assim, Hum, Boulos... Boulos não dá, né? Sobrou o quê? Melhor não. Nunes. São Paulo se livra de um invasor. Olavo. É interessante como o Boulos negou a sua própria natureza, né? Esse procedimento de camaleão que o Boulos fez é algo que precisamos observar que acontecerá muito nesses tempos. Boulos sempre foi invasor, foi três vezes preso em procedimentos de invasão. Boulos é o cara que elogiou o Hamas lá naquela foto lá na faixa de Gaza. Boulos, agora, na eleição, parecia outra pessoa, parecia alguém de direita, se vendeu como alguém de direita, transmutando, negando as suas origens, negando o seu passado. É interessantíssimo. Agora, precisamos ler de maneira bastante ampla o que significa esse procedimento de invasão. Primeiro, é algo desconectado da atualidade. Invasão, desrespeito à propriedade, isso é algo desconectado da realidade nos dias de hoje. Mas qual o recado está dado aí, numa crítica ao governador, por exemplo, oriundo de um movimento tão radical de esquerda? É que, possivelmente, sobre a construção de 2026. Nós falamos aqui do voto impresso, da segurança nas eleições, temos falado do Senado, temos falado da presidência do Senado, temos falado da anistia. Porque, em 2026, é uma construção evidente que as forças contrárias se manifestarão. E, talvez, esse tipo de invasão ou a tentativa... Porque ela foi midiática, não foi uma invasão de verdade, foi midiática. Foi para aparecer. Esse tipo de comportamento, tentando desmerecer os líderes de direita... Se não seria real oficial. Nós vamos ver, assim, bastante daqui até as eleições de 2026. Agora, Walter, não dá para negar que nós melhoramos a qualidade do discurso, do debate. Nós melhoramos. Nós estamos aqui... Veja, o Olavo tratou, falou sobre a contagem pública dos votos, do voto impresso, pele da anistia. Nós temos tantas pautas sendo discutidas no Brasil hoje, que nós não tínhamos oito anos. Há oito... Vamos voltar, em 2016? Menos. 2016, eleição para a Prefeitura Municipal. O que a gente discutia? Nada. A gente discutia o Brasil olhando para a eleição municipal. Mas eu queria dizer que fazia há um ano, nessa data que ele falou aí da eleição de 2016, fazia um ano que eu estava falando que Trump ia ser eleito. Eu já estava falando que depois disso, Bolsonaro ia ser eleito. É. A gente não está aqui no YouTube, eu dei não, tropa. Paulo, acho que não. Eu respeito a nossa história. Eram questões pontuais, locais e olhe lá. Eu entendo, Walter, que nós conseguimos ampliar e melhorar a qualidade do discurso diante de um brasileiro que acordou para o que de fato está acontecendo. Por exemplo, São Paulo não quis invasor. São Paulo disse não a isso. Não para o modelo que se replicaria no Brasil, diante de um PSOL, por exemplo, onde disputou a Prefeitura. E vou dar só um exemplo. Em Petrópolis, na região serrana do Rio, o PSOL estava no segundo turno. Foi 75 a 25. Tomou um cacete em Petrópolis, mostrando o seguinte. A extrema esquerda não tem vez do Brasil. Ampliemos e melhoramos a discussão, não é, Walter? E é muito bom isso, né? Porque é uma frase de 2.500 anos. Um povo... As pessoas que não gostam de política sofrem da maldição de serem governados por aqueles que gostam. É Platão. Então, que bom que a gente está fazendo essa discussão. Que bom que o brasileiro acorda, inclusive para as questões ideológicas. Muita gente é o seguinte. Ah, esse pessoal do Centrão, né? Não gosta de ideologia. Bom, mas ideologia, gente, é o alicerce sobre o qual se constrói depois o edifício da sociedade. Dependendo da visão, ah, eu quero mais Estado, eu quero menos Estado. Isso é ideologia. Vai gastar mais, vai ter mais tributação, vai ser menos eficiente, não vai ter controle. Vai ter controle. Vai ter controle. Isso tudo é ideologia. Então, é muito importante que a gente está amadurecendo para isso. É muito importante que a direita acordou para esse processo todo. E eu quero, nesse episódio aí da invasão, referir o papel da Polícia Militar de São Paulo. Que é fundamental. E isso depende do governador. Então, cumprimentar o governador Tarcísio. Porque isso se chama, no direito, direito aí possessório, o Olavo conhece essa questão, o desforço imediato. Porque se não fizer isso, e é o que acontece com os governos de esquerda, deixa nas invasões do MST, esse tipo de coisa, quando o governador é do lado da esquerda, deixa o pessoal lá. Aí se transforma numa posse velha, aí vai para dentro do judiciário, aí um juiz dá uma liminar e mantém o pessoal lá na posse, aí é a coisa. Então, quando acontece uma ação do Estado imediatamente após uma invasão, uma turbação, essa que é o nome jurídico, é ali que o Estado tem que agir. Para cortar o mal na raiz. Porque esses partidos, PSOL, PT e os movimentos sociais, vivem exatamente desse discurso fácil. Olha, vamos dar passagem de ônibus de graça, vamos dar casa de graça. E aí vão ir iludindo, infelizmente, uma série de pessoas que se deixam ser manipuladas. Tem aquela... Só que a eleição em São Paulo mostrou que isso não cola mais, principalmente entre as periferias. Mas botou no Marçal, cara. Por mais que vamos criticar o Marçal agora que ele está no chão, chutar ele, beleza. Agora, mano, do que teve de gente que ouviu, ah, vou ter um emprego, vou poder trabalhar e comprar minhas coisas depois, sustentar minha família. Ninguém mais é otário de almoço grátis, não. Então, o mesmo almoço grátis pegou e pegou pesado, né, seleção em cada eleição mais, porque o povo não aguenta mais ser enganado, né. A velha questão da ratoeira, né. O rato cai na ratoeira porque ele não compreende a razão pela qual o queijo é de graça. Bem colocado aí, tá na descrição, fortalece no like, apoie a nossa vaquinha para o nosso PC. E até a próxima, tchau, tchau.